Sábado dia 20 de maio de 2023 Pátio da rodoviária dessa instância turística de São Luís do Peitinho, Estado de São Paulo, Brasil Onde neste momento está sendo servido o afogado para todas as luizenses e visitantes Neste momento, festa do Divino Espírito Santo Onde está neste momento sendo servido o afogado Arroz cozido com batata, carne cozida com batata E também o macarrão com carne Aqui neste momento está havendo um evento cultural com uma dupla cercaneja Para embelezar a festa do Divino E homenagear Deus Essa festa é a festa da partura Em homenagem ao Divino Espírito Santo Seu castelo tão bonito O formato de pombinha que desceu sobre a cabeça de Dom Batista Na época de Jesus Obrigado Obrigado Neste momento está sendo servido o tradicional afogado da festa do Divino Espírito Santo No pátio da rodoviária, na instância turística de São Luís do Peitinho, Estado de São Paulo, Brasil Vamos pegar mais um classicão aqui por ver Vamos embora de poeira da estrada Neste momento também, uma dupla sertaneja se apresenta com suas músicas Caipiras Música Está o Lourenço, cabeleireiro O Bardeiro Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe, o asfalto engoliu Estrada que hoje encheu a rotofia Estrada que um dia meu sonho Hoje dia 20 de maio de 2023 Quatro eventos culturais Está sendo servido o tradicional afogado Da festa do Divino Espírito Santo A festa da fartura Coelha da estrada Só resta a saudade Coelha da cidade É a poluição Nós se deva aqueles tocão de boiadas Tocando o cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do canto Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade Nas festas de vião Estrada que era vermelha de terra Do Zé Carlos Monteiro Da Estância Turística De São Luís do Peito Está em São Paulo Brasil Em 2023 Estrada que hoje encheu uma rodovia Estrada onde um dia meus sonhos Tem когда um dia eu divine